Hoje na rua com seu coração ao lado Bem nutrido, bem ensalado De amor e de paixão Seu coração estava ali na terra-esquina Eu não sei, mas foi lindo, foi tão bom Te encontrar, apai Meu coração, fique aqui, fique gentil Não se perca meu caminho Já é hora de voltar Sem comentário É que te amo a todo horário Meu coração, meu acasado Eu não durmo sem você Sem comentário É que te amo a todo horário Meu coração, meu acasado Eu não durmo sem você Eu não durmo sem você Eu não durmo sem você Eu não durmo sem você